Fala rapaziada tudo certo com vocês sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje galera choveu o dia todo aqui na cidade falei não vou levantar o drone para mim tá fazendo umas imagens aqui eu gosto sempre de fazer imagens aqui ó do pôr do sol é bem legal galera ó aí uma dica que eu vou dar para vocês aqui na hora de você fazer essas imagens aqui tá quando você utiliza no modo automático da galera essa dica que é bem simples para quem não tem muita experiência é com fotografia o vídeo configurações de câmeras tá que já que esse drone tem algumas opções aqui umas configurações semelhantes a uma câmera profissional tá e dá para você configurar eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino você configurar totalmente a sua câmera aí vou deixar o link embaixo na descrição mas eu vou dar apenas uma dica aqui bem bem simples e fácil galera é o seguinte tá vendo eu vou tentar mostrar explicar para vocês aqui ó quando eu faço esses movimentos assim por exemplo tô movimentando meu drone fazendo um take aqui e tal vou tentar dar de exemplo aí o movimento aqui ó aí por exemplo muda vai mudando por exemplo a a cor e vai clareando escurecendo quando quando a gente tá usando no automático como eu tô fazendo aqui agora tá no automático beleza tá mas quando eu clico aqui nesse botãozinho aqui ó é ver tá tá vendo aqui eu já mexi nele aqui ó quando ele tava no zero aqui ó ele vem automático né ele fica no zero aqui aí eu gosto sempre quando eu vou começar qualquer filmagem eu sempre configuro ele aqui por exemplo eu gostei dessas cores aqui ó tá aqui vou deixar eu configurar para ficar dessa forma que sempre que eu virar a câmera para um lado ou para o outro ele não vai ficar mudando de cor o balanço de branco não vai ficar claro né escuro entendeu eu gosto sempre tá com a figurança aqui é uma configuração bem simples e que eu faço quando eu tô com pressa de fazer alguma imagem tá mas quando eu tenho um tempo de fazer uma imagem assim bem é com mais detalhes eu vou lá em configurações coloco no modo pro verifica a velocidade do obturador ISO enfim mas quando eu quero fazer imagem rápida eu vou aqui ó aí olha se tá legal se eu colocar um pouquinho mais aqui ó colocar igual no zero quer dizer né e eu posso aumentar mais aqui mas acho que não estouro não tá legal aqui ó pronto eu já posso fazer o meu take aqui ó deixa eu só posicionar o drone aqui ó quando eu quando eu começo a gravar já tá gravando né eu deixo sempre gravando quando eu tô gravando vídeo aqui para o canal direto e eu posso ir lá fazer meu take vou fazer o take reto aqui só para a frente aqui galera tá e a imagem não vai ficar mudando de cor tá se eu deixar só apenas no automático provavelmente vai mudar de cor o drone sair um pouco do lugar aqui é que onde eu tô aqui perde muito sinal galera eu vou levantar mais o drone aqui tá e essa é só um exemplo uma dicasinha bem simples para vocês aí que tem drone e esse drone só lembrando que esse aqui é o DJI Mini SE um drone de entrada tá que tem as configurações básicas aí que dá para usar é uso profissional tá esse aqui é um drone mais barato para quem tá iniciando nesse ramo tá quem quer aprender também pilotar drone é um drone muito resistente ele é a única deficiência dele assim que eu não acho muito legal essa questão aqui do sinal tá vendo eu tô com 290 metros de distância quase 300 metros de distância ele já tá perdendo o sinal mas também tem a questão porque eu tô aqui do outro lado aqui tem um muro bem na minha frente que o muro é alto e eu não vou ali para fora porque eu posso soltar rachando ainda aí por isso eu fiquei aqui de trás do muro aqui beleza galera então eu espero que tenha ajudado essa essa dica para vocês aqui vou aproveitar e vou dar uma voltinha aqui os pássaros aqui tão saliente aqui galera ó se você curte esse conteúdo de drone aí deixa o like no vídeo comenta aí é faça alguma pergunta relacionado a drone que eu vou tentar responder é de uma dica de vídeos aí também galera que eu tô sempre fazendo um é vídeos relacionados algumas dúvidas tirando dúvidas né da do pessoal aqui do canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho da notificação não esqueçam de deixar aquele like aí para fortalecer o canal aproveitar aqui meu pôr do sol aqui galera ver ver como é que tá aqui ó tá bem legal aqui não dá para fazer uma imagem da hora esse flare bem no meio do 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 take aí ó fazer assim ó tipo indo de lado assim ó o horizonte tá bem reto tá para deixar o horizonte bem reto assim galera é bom também vocês configurar antes de fazer o voo é recentralizar a câmera né é o estabilizador mas é isso aí galera eu espero que essa dica tenha ajudado vocês comenta aí deixa o like no vídeo para fortalecer o canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações tem um vídeo detalhado aqui no canal tá vou deixar o link em baixo na descrição do vídeo para você configurar completamente a sua câmera aí tá eu fiz esse vídeo aí e esse aqui é só para uma dica bem rápida para você que não tem muita experiência beleza espero que você tenha gostado valeu e até o próximo vídeo aí galera e aí